Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Dinheiro de Custos que tá falando o Gustavo Martins e hoje a gente vai falar sobre orçamento de reforma. Um tema muito pedido aí por vocês, como fazer orçamento de reformas. Ele muda muito em relação ao orçamento de construção. Se fazer um orçamento de obras de uma construção, geralmente é bem mais fácil. Você consegue acertar também de uma maneira mais precisa quando é construção do zero. E quando é reforma, existem algumas peculiaridades, alguns itens que precisa ficar muito atento, com contingências pra você colocar uma margem ali que sempre tem imprevistos. Mas também é possível fazer uma análise, um levantamento aí no caso desse vídeo aqui, a importância da análise de requisitos para um orçamento de reforma preciso e eficiente, que é o tema do nosso vídeo. É possível sim fazer uma análise dos requisitos de projetos, principalmente antes de iniciar mesmo o orçamento, fazer toda essa base, todo esse levantamento. Se você não sabe como faz esse levantamento, no vídeo aqui hoje a gente vai falar, a gente vai pontuar aqui item a item. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso e tem algumas coisas aqui, você vai começar a implementar já a partir de hoje nos seus orçamentos e modificar aí a forma como você enxerga essa parte de análise de pré-requisitos que é tão importante para o orçamento de obras da primeira etapa lá, a partir da visita. Vou mostrar como fazer um croquis fotográfico, praticamente aqui um treinamento completo, como você faz essa parte aí de croquis, parte de croquis dos ambientes quando você não tem todos os projetos, como você faz para buscar os projetos da edificação existentes, horários de trabalho, verificar a situação do prédio, local da obra, retirada de entulhos e por fim os serviços mesmo que você precisa levantar ali em memorial descritivo. Então tudo isso a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Espero que você goste. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pelo botãozinho aqui embaixo. Curte o vídeo se você gostar, se você se agregar para o seu conhecimento, você curte, pode curtir agora, curte depois. Fique à vontade. E vamos lá, compartilhando minha tela aqui então. Parte aqui da importância, como eu falei, vamos começar pela visita técnica, que é o passo mais importante, você registrar todo o processo em um documento para consultar depois. Isso eu vou envolver aqui todos os passos que você pode fazer na visita. E a gente vai citar ali os principais pontos. Orçamento de reforma com ou sem projeto, isso é bem comum no Brasil hoje a gente ter muitos orçamentos de reforma sem projeto ainda, o que não é legal, não é recomendável. Mas existe, se você atuar em orçamentação, execução de obras de pequenas e médias, comerciais, principalmente comerciais, você vai ver que geralmente as pessoas têm ali na cabeça alguma coisa que você quer fazer e geralmente não contratam projeto, o que acaba dificultando ainda mais o nosso trabalho na hora de fazer o orçamento, porque você tem que fazer muito mais um trabalho de análise dos requisitos, muito mais aprofundado, com muito mais detalhes do que quando você vem com todos já os requisitos definidos, todos os projetos ali já feitos o escopo. Levantamento do escopo, então a gente vai partir aqui para todo esse trabalho aqui agora. Lembrando que parte do croquis fotográfico, se você já faz, ótimo. Se você não faz, aqui tem um passo a passo para você fazer um bem completo. Então vamos lá, vou passar aqui item a item bem rapidamente. Croquis fotográfico é uma ferramenta útil para elaborar orçamentos de reforma que nos permite visualizar com precisão espaço e planejar o trabalho necessário para a reforma. Algumas etapas do croquis fotográfico e orçamento de reformas. Então vamos aqui, tire fotos do espaço a ser reformado. Comece tirando fotos dos diferentes ângulos para ter isso arquivado, incluindo todas as paredes e cantos. É muito importante. As fotos devem ser claras e mostrar a característica do espaço, incluindo porta-janelas, interruptores de luz e tomadas elétricas. Às vezes tem que mudar o ponto de tomada, mudar um interruptor, colocar um ponto a mais. Então é importante você registrar isso no croquis para depois consultar. Porque às vezes você está lá fazendo orçamento e fala, vou ter que colocar um ponto lá, ele pediu três pontos no quarto, não tem o projeto. E aí você tem que fazer essa estimativa, ver a distância, colocar ali de acordo com as medidas. Então tudo isso, a todo momento você vai estar buscando isso no croquis fotográfico, isso que é tão importante. Se você quiser, você pode imprimir as fotos, após tirar todas elas, para fazer anotações e diretamente nas imagens. Facilita a visualização, ajuda bastante. Desenho e esboço do espaço usando as fotos como referência. Desenho e esboço do espaço ser reformado e esse desenho serve de esboço básico, que mostra as dimensões do espaço, localização das portas e tudo mais. Elementos estruturais como parede de iconos, é importante também você ter isso. Entender ali que nas fotos você também pode consultar, tem um elemento estrutural ali, ou tem uma patologia, nesse quarto aqui tem uma infiltração que a gente vai ter que atuar, senão não adianta nada se reformar e depois ter que voltar para corrigir algo que não é seu, que já é uma patologia existente do prédio, muito importante também. Marca as anotações e alterações, depois de fazer o esboço, é hora de marcar as anotações e alterações que sejam feitas no espaço, as diferentes coisas. Aqui é uma recomendação para você usar essa parte de instalações, configurações, extrações de novas luminárias, como eu já falei, automadas elétricas e mudanças de materiais e acabamento. Adições, notas e observações, além de marcar as alterações no desenho, é importante adicionar notas e observações. Essas notas podem incluir informações sobre especificações dos materiais, prazos também super importantes, tempo de trabalho, você pode já começar a estimar todo esse tempo, a parte aí do cronograma, entre outras informações relevantes para o orçamento. Digitaliza aí no final se você desejar ter isso já digitalizado para compartilhar com algum outro do time, falar, olha, você vai fazer ali aqueles ambientes, eu vou fazer isso, depois salve um arquivo em PDF para todo mundo ter acesso, todo mundo consultar, super importante, até mesmo como um registro de orçamento futuramente, ah, considerei isso por conta disso, você tem lá o registro das fotos e você já faz um arquivo, tá? Croqui dos ambientes, é a mesma coisa, tá? Você vai medir ali com trena, pegar uma trena laser, trena manual, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito não, qualquer trena, né? Tem que ser bem medido aqui, esquece a parte do qualquer jeito. E fazer ali com uma planilha, uma prancheta, algum croqui, geralmente empresas elas já têm essa parte da visita estabelecido, algum procedimento, né? Principalmente se tem ISO, BBQPH, você já tem ali um procedimento criado. Se não tiver, você pode criar, pode fazer um relatório ali bem simples, colocando as fotos, já vai ter as informações, geralmente tem algumas perguntas para você ir respondendo na visita, tá? Se não tiver, crie, que é bem interessante você ter um modelo. Tire medidas do espaço antes de começar a desenhar, é importante se você for fazer o croqui, claro, né? Se não tiver projeto, né? Usei trena para medir largura, comprimento e altura de cada parede, é importante, pé direito, né? Você vai fazer depois a quantificação dos azulejos, quantificação de retirada de azulejos, você precisa do pé direito, fazer reboco, vai ter que fazer uma regularização, você precisa ter essas informações, tá? Bem como a localização das portas, janelas, interruptores e tomadas. Como eu disse, é legal você ter os pontos ali certinho, as distâncias, né? Até para você estar ampliando isso e estar estimando depois a quantidade que vai ter que quebrar de parede, fazer uma tubulação a mais, algum outro serviço, tá? Adicione os móveis também, se sendo bem detalhados, a parte de croqui fotográfico e croqui dos ambientes está bem detalhado mesmo, como eu disse, praticamente que um curso e você não sabe como fazer. Depois do desenhado aí, você deve incluir no espaço, se você estiver reformando a cozinha, incluir armários, bancadas e eletronomais, muito importante, né? Às vezes você não pega só a execução da obra mais grossa, você vai pegar também a parte de, né? Toda a parte de imóveis e tudo mais, você pode estar medindo aí para fazer isso depois. Faz anotações, ao desenhar os esboços croquis dos ambientes, é importante fazer anotações sobre as especificações dos materiais, mais importante, então você já está ali, já aproveita e já faz também essa parte de especificar os tipos de materiais, qualidade e tudo mais, tá? Beleza, essa parte de croqui então está feita, já passamos aí por dois itens super importantes. Buscar projetos de edificação também é muito importante, né? Você saber onde está passando cada coisa, né? Você vê, ah, é só um orçamento de reforma, não é já chegar e já começar a levantar ali o serviço direto. Olha tanto espaço que a gente tem antes de começar um orçamento bem elaborado de reforma, é por isso que acaba errando bastante, o pessoal erra muito essa parte de orçamento de reforma, é por isso que é tão importante seguir aqui um roteiro, seguir um passo a passo, tá? Antes da gente chegar no serviço, a gente nem começou a falar ainda do serviço, né? Buscar os projetos de edificações, projetos built e outros profissionais e prefeituras, tá? Às vezes você tem um arquiteto que fez a residência, né? Algum arquiteto que fez ali a construção comercial, alguma coisa nesse sentido, você pode buscar com eles, fazer esses tipos de contatos, né? É até bom para network, alguma coisa assim, que você, geralmente quando você faz uma reforma de um arquiteto renomado, ou um arquiteto que tem um certo nome no mercado, se você fizer um serviço, já estou falando um pouco mais de execução, se você fizer um bom serviço, com certeza você vai criar um relacionamento para as próximas obras. Se você seguir o projeto dele, então, melhor ainda, né? Não ficar enchendo o saco falando de modificações, ficar alterando toda hora, o cara fez o projeto, a não ser que seja alguma coisa muito grave, né? A parte de, principalmente estrutural, mas se for algo que é dele, de autoria dele, ele vai querer ter lá o projeto seguido, né? 100% na risca, então se você executar bem feito, é muito provável que ele vai te chamar para os próximos projetos, e aí você já tem aí uma questão de uma geração de valor. Você já tem um portfólio, você vai apresentar para esse novo cliente o que você fez com esse arquiteto, você já vai colocar na proposta lá esse portfólio, vai gerar muito mais valor, e aí a hora que você entra nesse nível, já não é mais questão de preço, né? É questão de valor. Então você pode ser até o preço maior, no caso dessas concorrências assim, e você ganha, porque você tem uma força muito grande com o arquiteto em relação à indicação, né? Hoje em dia as pessoas querem evitar a dor de cabeça, então existe alguns pontos, ele fala, olha, o próprio arquiteto vai falar, executa aquela empresa, aquela empresa já fez um projeto comigo, e eles fizeram muito bem, seguiram a risca do projeto, eu não tive dor de cabeça. Então isso ajuda muito, e isso tem uma geração de valor muito boa para quem está executando, principalmente se você estiver no início, faça isso, tá? Projetas built, outros profissionais, prefeituras, é importante verificar locais onde passam as tubulações, vai sair quebrando parede aí, torto à direita, e achar uma tubulação aí, dar um vazamento e criar um problema a mais aí para o seu cliente, tá bom? E você tem que arcar com isso depois. Então, sempre esteja atento a isso, busque aí nas prefeituras, onde tem os projetos, tenta ver os projetos que eles têm. Às vezes acontece de não achar nada, tá? Acontece, tá? Depois dessa etapa, transporte dentro da obra, vertical e horizontal, muito atento, né? Eu estou fazendo num prédio, tem elevador, vou ter que transportar esses materiais, tem lugar que não pode, você não pode estocar o material lá dentro do apartamento, você vai ter que ficar carregando isso, você vai precisar de um lugar armazenado lá fora e ficar transportando isso. Pode usar o elevador, tem que ser um elevador de carga, tem que ser um outro elevador específico, não tem elevador, então tudo isso muda, né? Precisa subir os materiais pelas escadas com a equipe, então você vai precisar do custo de uma equipe só para fazer esse transporte, isso conta muito, tá? Existem bases de preço que consideram isso, tá? A Sinap mesmo considera essa parte de transporte na horizontal e vertical, mas toma cuidado pelas medidas, tá? Tem lá uma medida até 15 metros, ela está considerando alguma coisa ali dentro do canteiro, mas entre nas composições se você estiver usando essas referências de mercado para ver exatamente o que está contemplando no custo, tá? Geralmente não vai estar contemplando toda essa parte de subir para a escada, ser alguma coisa muito manual, porque a Sinap é para edificações maiores. Como é reforma, é interessante que você usar composições próprias, tá? Usar composições de serviço próprio, identificando isso aqui, vou ter que subir 10 andares, tudo manualmente, preciso de 3 caras só para ficar transportando isso, sei lá, no começo de cada semana ou quase todos os dias, então você vai apontar isso e fazer esse custo adicional, senão você vai ter prejuízo só no serviço em si, tá? Então esse transporte vertical é muito importante. Preciso de container? O próximo item aqui, preciso armazenar os materiais? Lá não pode ser armazenado em prédios, essas coisas geralmente você não pode, não pode comprar areia lá em metro cúbico, você vai comprar em sacos, né? Então tudo isso você precisa também ver no custo, tá? Até mesmo da aquisição do material e mesmo até também na parte de armazenar, tá? Existem regras de condomínio, então você precisa ver as regras, tanto de horário, de trabalho e tudo mais, mas também mais aqui, né, focado no transporte interno de materiais. Qual o andar do prédio? Se precisa realizar o transporte vertical do primeiro ou quinto andar, é a mural dos transportes, isso aqui eu já até mencionei, então acho que ficou claro aí para você essa questão do transporte interno, na questão de materiais da obra, tá? Seria a parte mais de logística mesmo, né? Horário de trabalho. Horário de trabalho, verificar quais os horários permitidos, tá? Lembrando que obras comerciais, em alguns casos, tem que trabalhar a parte noturna, então você tem que considerar isso, o valor da hora, né, do seu pedreiro, do seu servente, tem um horário normal, né, um valor normal do horário comercial e fora isso, o horário, você tem que considerar o acréscimo aí noturno, tem um monte de coisas que vai influenciar se ele é CLT e tudo mais, então você tem que considerar isso também, tá? Verificar com o síndico as questões, né, de horário, o que é permitido, o que não é, barulho, né, o que pode ser feito lá no condomínio, né, se for condomínio fechado de casa, também tem regras, então ficar muito atento a isso para levantar e depois não ter uma surpresa de chegar lá e falar, ah, putz, eu preciso trabalhar aqui nessa obra e só é permitido 4 horas por dia, só é permitido 2 horas por dia, só é permitido aí 5 horas por dia, você precisa estar cotando isso, precisa estar planejando isso, e você está colocando isso nos custos também que irá impactar e muito, tá? Muito atento a isso. Verificar a situação do prédio, importante, patologia e métodos construtivos, já até falei um pouco aqui, mas principalmente infiltrações, né, patologias de impermeabilização, de viga baldrama, acontece muito, tem muito, né, então vê que assim, às vezes só corrigir ali no reboco não vai resolver, né, então muito atento a isso para não dar um orçamento e depois ir lá fazer toda uma reforma e a patologia continuar lá na obra, você vai ter problema com isso, tá? Local da obra, também muito importante verificar, verificar estacionamento que gera custo para o time ou para a administração, repasse de valores, é importante, às vezes você está em uma obra e não tem onde deixar o carro, nem de ninguém, né, nem de você, nem o seu, nem o da sua equipe, então é muito importante porque isso vai gerar um custo, né, se você estiver fazendo um centro de uma grande cidade, onde você vai deixar o carro desse pessoal, esse transporte, o pessoal que chega até a obra, isso vai gerar um custo diário, se for uma obra de 30 dias, você imagina aí, estacionamento de 30 dias já impacta no custo também do orçamento, verificar disponibilidade de energia elétrica, água e esgoto, bem como a existência de ventura, as normas e reglamentações que precisam ser cumpridas, também muito importante, né, às vezes você não consegue usar a parte elétrica e a água da localidade, tá? Retirada de entulhos, também é importante, tem municípios que tem regras específicas, você não pode deixar caçamba em qualquer lugar, dá uma analisada também em cima disso, que você vai conseguir fazer as retiradas de entulho, como você vai fazer retirada de entulho num apartamento, como você vai transportar isso, tudo isso é preciso contabilizar. Feito isso, a gente tem aqui então todos os passos, né, praticamente que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 itens a serem olhados aqui, os principais que eu acredito que vai impactar mais no seu orçamento de reforma, agora já entraria aqui na parte do serviço mesmo, a parte de serviço para execução da obra, que seriam os serviços normais, a parte de retirada de piso, retirada de azulejo, e aqui é muito importante, a gente pode até entrar aqui nos próximos vídeos um pouco mais dentro dessa parte do escopo de serviços, esse vídeo vai ficar muito grande se a gente começar a falar aqui sobre essa parte, se vocês tiverem interesse, se vocês gostarem dessa parte de orçamento de reforma, posso trazer aqui, então deixa o comentário, comenta aí se você gostou dessa parte de orçamento de reforma, se você quer ver aí nos próximos vídeos, que a gente detalhe um pouco mais essa parte de serviço, se houver interesse, a gente vai de fato dar sequência aqui nesse vídeo de orçamento de reforma, se ninguém quiser, a gente pode então deixar esse conhecimento para uma outra hora, a gente não faz aí uma sequência, tá bom? Mas fica aí critério de vocês, se vocês gostaram, se isso faz sentido, se vocês querem ver um pouco mais aprofundado isso aqui, a gente vai entrar, mas basicamente o que eu vou falar hoje nesse vídeo, é que você precisa entender as necessidades do cliente, avaliar o estado atual do imóvel, definir o escopo de trabalho, elaborar um plano de trabalho e orçar os serviços a serem realizados, então geralmente o cliente, ele não sabe o que ele quer, geralmente ele não entende, ele é leigo no assunto, ele acha que trocar um piso de um banheiro, é só ir lá tirar e colocar outro, às vezes dá até para colocar por cima, ele não entende, você precisa tirar, às vezes você vai ter que fazer uma regularização, às vezes você vai trocar uma soalha, você precisa fazer a base de novo, você precisa aterrar aquele cômodo, fazer ali uma compactação, e isso tudo gera muito custo, às vezes não tem como você levar ali, movimentar a terra para aquele ambiente, tem que trazer de fora, se for um prédio então, acaba complicando ainda mais, mas geralmente a residência faz essas trocas, você precisa ter também esse custo, ele acha que é só ir lá tirar o piso, colocar outro, está tudo certo, então regularização de parede, tudo isso, fazer um embolso, reboco, então tudo isso vai contar também, ele não entende, ele é leico, e é a sua obrigação a gente, como técnicos, passar isso, detalhar isso mais detalhado possível, colocar isso com mais detalhes no orçamento, e passar como que faz essa sequência certinha, olha, vamos tirar um piso ali, mas vou ter que fazer uma regularização, vou tirar aquele azulejo, preciso também regularizar, fazer ali uma outra camada de chapisco, reboco, o que seja, que não vai dar para usar o mesmo reboco, então tudo isso, conta na hora de orçar, fazer o orçamento de reforma, e isso é custo, isso é tempo, isso é dinheiro, então você precisa colocar isso certinho no serviço, e essas etapas garantem que o orçamento seja adequado às necessidades do cliente, que sejam realizados de forma eficiente dentro do prazo estabelecido, vai contar tanto em custo, como também em prazo, não é somente lá, trocar o piso de qualquer jeito, você vai ter um impacto, então é muito importante a gente fazer essa análise, fazer todo esse preparo, passar isso para o cliente, que ele é leigo, não entende, então você vai ter que detalhar, você vai ter que mostrar, isso também já ajuda, até na conversa com o cliente, até na hora de passar uma proposta, ele vai ver que de fato você sabe o que você está falando, e você entende mais do que as outras empresas aí da sua região, então isso também conta como geração de valor, e por último passo, a gente apresenta o orçamento de reforma com projetos, já estabelece o memorial, sempre é bom conferir, adicionar mais itens, no caso aqui de projetos, geralmente quando a gente já tem projetos, já tem a parte do memorial descritivo, mas se necessário, complemente e faça aí o seu memorial descritivo, colocando certinho o que vai ser feito na obra, e tudo isso, contempla uma proposta muito mais elaborada, você passa muito mais profissionalismo aí, para o seu cliente, então esses foram os principais passos, espero que você tenha gostado aí, dessas etapas, principais análises aqui, fazendo um resumão aqui, a gente viu aí, praticamente tudo que envolve, a parte de orçamento de reforma, as principais etapas na parte de requisitos, de levantar ali o escopo, começar a levantar as informações, que é a primeira etapa de qualquer orçamento, mas no orçamento de reforma tem algumas peculiaridades, por isso que eu quis trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comente, curte o vídeo, e a gente se vê no próximo, forte abraço, até mais!